O jogo foi em São José dos Pinhais, no Estádio do Pinhão. O time sudoestino foi para a região metropolitana de Curitiba após duas vitórias e dois empates, com oito pontos na tabela. Mas logo no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Rafael Andrade viu a invencibilidade balançada. Gabriel abriu o placar para o São José. Depois, ainda na primeira etapa, aos 46, Édipo ampliou. 2x0 São José dos Pinhais. Na etapa complementar, o time sudoestino fez de tudo para se manter invicto. Aos 29 minutos, Careca conseguiu marcar esse gol. Depois, o Azulão teve oportunidades, mas a bola não entrou e o placar ficou em 2x1 São José dos Pinhais. O tropeço fez o Azulão perder a liderança e agora está em terceiro na tabela, com oito pontos. Quem aparece na ponta da tabela é justamente o São Joséense, que soma nove pontos e é o único clube que não perdeu na competição. O próximo compromisso do União é na quarta-feira em casa, contra o Araucária.